Eu sou frito, sofrido, golpe assim, saco de vendedor de futebol, tô na onde? Tá quieto, eu vou atender aqui um cliente, daqui a pouco eu vou, nada a gente conversa. Tietchan Marconi, um abraço pra ti, vamo, meu caruaru. Tchau. Tietchan Marconi. Tietchan Marconi. Tietchan Arthe wolk retirement. Tietchan Marconi. Tietchan Marconi e Ossobra. aqui o al affected ailo que não se derrota teve a utilidade em Philly Tietchan Marconi e as uro do movimento das n unlimited. Se inscreva no canal.